E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mateus de novo. Tô voltando aqui com o Pokémon, que é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo do Pokémon nesse canal. Eu joguei bastante, mentira, eu joguei um pouco desde a última vez que eu gravei o vídeo. Vocês podem ver aí no vídeo, eu capturei um Geodude, botei o nome dele de Rock, daí depois eu capturei um Poliwag, eu achei um Ghastly, mas eu não consegui capturar ele porque eu não tenho ninguém que consegue atacar ele, porque eu só tenho Pokémon normal. Daí eu fui lá pras Ruínas Alf e comecei a treinar meu Geodude pra aprender Rock Slide, alguma coisa assim, Rock Throw, pra poder enfrentar o Faulkner do primeiro ginásio. E é daí que a gente vai começar agora, então espero que vocês gostem do episódio aí, falou. Caralho, e essa chupa, mano? Não dou nada. Vamos ver onde eu tava. 100 Pokémon. Meu Geodude aqui, eu já não lembro nada dos comandos, não lembro como eu abro o menu. Todo mundo carregado, não. Eu só vou ver dentro do centro de Pokémon, mas sem recuperar o Pokémon. Faulklogic. Bom, como eu falei ali na abertura, eu vou lá enfrentar o primeiro ginásio. Vamos, nosso primeiro grande passo pra se tornar... Ah, tem um policial aqui. É você que tava procurando o pênis, cara. Ele só vai no torno da noite. Ele tá no torno da noite porque ele não precisa trabalhar. Não, não entendi. Na noite não tem crime? Caralho, que chuva, mano. Eu lembro que... Tipo, eu sempre usei a gíria... Não, não é nem a gíria. Quando chovia muito, a gente falava, tipo... Tá chovendo 2012, tá ligado? Por causa do... Do fim do mundo e tal. E agora que já foi, não faz mais sentido usar essa gíria. Então é uma coisa que eu falava que eu não posso mais usar, porque não faz sentido nenhum. Mas sim, está chovendo 2012 agora. Vamos lá. Primeiro ginásio. Vamos ver o que esse carinha aqui tem pra falar comigo. Ei, eu não sou treinador, mas eu posso te dar enrocelhos. Acredite em mim. Se você acredita... O sonho do campeonato pode ser verdade. É verdade. Você acredita? Eu acredito. Pokémon de grama é fraco contra o voador. Ok. Por que ele não me fala qual que é forte contra o voador, em vez de me falar qual que é fraco? Né? Ia ser de muito mais ajuda. Vamos lá. Primeira luta. Abe. Abram Lincoln. Bom, o que eu lembre... Eu acho que ele... Eu acho que ele tem um... É. Eu ia falar um Pidgey, mas ele tem um Spearow. Tá. Aqui... É o que eu falei, né? Vai usando Rockthrow... Até todo mundo morrer. Não tem, tipo... Nenhum segredo aqui. Nenhum golpe deles vai ser efetivo contra você, porque você é... É pedra. E Rockthrow vai ser super efetivo contra todos os pássaros. Então aqui é geral... Tipo... É só ir apertando o Enter até ganhar. Eu adoro como eu chamo o Pokédollar, cara. Próximo. Eles são... Eles são gêmeos. Tem... Tem muita gente... Muita gente gêmea. No... No mundo dos Pokémons. No mundo dos Pokémons. Sei lá. Vamo lá. Rock. Ah, ele tem um Pidgey. A gente vai usar um Rockthrow. E ele vai morrer. Em um golpe. Morrer não. Ele vai... Desmaiar. Em um golpe. Vamo lá. Isso. Blá, blá, blá. Ah, ele tem... Dois Pokémons. Já temos uma evolução, cara. É tipo... Eu sou a criança que acabou de sair de casa. E eu já tenho mais Pokémon que o cara que trabalha no... No ginásio, tá ligado? Não pode assistir nenhum. Eu devia ter ligado as... As animações de batalha, né? Eu vou fazer isso com... Com o Faulkner pra ficar mais... Mais épico. Ó, subi de nível. Ok. Vamo ver... Onde que eu tenho que ir? Pra arrumar... Aqui. Options. Batalha, cadê? Animações de batalha. Agora, a luta do Faulkner vai ficar mais legal. Vamo lá. Faulkner. O Lilia de Naso da Cidade Violeta. Cidade Violeta? Barlet City. Acho que... Eles falam que você pode cortar as asas... De um Pokémon voador com eletricidade. Tipo... Nossa, muito bababá, cara. Ele tá reclamando que as pessoas falam que... Pokémon voador não presta porque... Qualquer Pokémon elétrico, bosta, mata eles. O que é verdade. Vamo lá, ele tem... Ele tem dois Pokémons também. É um Pede e um Pede outro. Vamo lá. Batalha. Rockthrow. Ele vai usar Gust. Não, é muito afetivo. Eu nem vi quanto tirou de vida. Bora Rockthrow. Isso. É assim que se joga, crianças. Então, é isso aqui. Desde a última vez que eu gravei o episódio. Já saíram... Duas atualizações. Eu nem sei o que mudou. Eu nem vou botar na descrição nem nada, mas... É a versão, acho que... 0.35, alguma coisa assim. Bom, agora vai ficar foda. Porque... O Pede outro. Ele tem... Um level maior que o meu. E o Falkner vai usar vários Full Restore. Então, vai ser complicado isso aqui. Ah, ele tem a send de ataque também. A send de ataque deixa mais difícil... Dos meus ataques pegarem nele. Então, eu vou ficar atacando várias vezes e errando. Igual aconteceu agora. Porque é... É foda isso aqui, menino. Não tem muito o que fazer. Ah. Cada vez que ele faz isso... Cada vez que ele... Meu Deus. Cada vez que ele faz isso, fica mais difícil do meu golpe acertar. Deveria trocar pra... Pra Clefairy. E... Botar o Pede outro pra dormir. Trocar de volta. Ixi, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, não acertei um golpe nele. Tá, vou atacar pra Clefairy. Vou tentar fazer ele dormir. Daí eu volto pro Geodude. E... Tento acertar ele, porque... Acho que não tem como errar ele dormindo. Então, é suaves. Cadê? Como... Fiz merda. Aí. Batalha. Sing. Eu uso o Gust. Vou tirar um da... Ah, filha da puta, mano. Eu vou... Eu vou perder. É... Eu vou jogar o Poliwag. Vou sacrificar o Poliwag pra... Pra poder recuperar a vida do... Do Geodude, senão... Eu não tenho nenhuma chance. O Gust. Eu não vou conseguir, mano. Odeio o Falkner, velho. Ele é muito chato. Qualquer pokémon que tem... Send de ataque ou... Como é que chama? Esqueci o nome. Double Team. Double Team é pior ainda. Opa. Aí. Super efetivo, mas agora ele vai recuperar a vida inteira usando o Full Restore. Super push. Também funciona. Como é que eu errei, cara? Mano. Ai, que droga, velho. Não quero perder. Rockthrow. Aí. De novo. Vamos ver se ele vai usar outra super potion. Ele usou do outro super potion. Tá foda, velho. Vamos lá. De novo. Aí. Agora mais uma. Vamos ver. Caralho, quantas poções ele tem, velho. Eu tô tipo... Beleza, ele é do ginásio e tal, mas... Não precisa ficar usando tanta poção, velho. Se tiver mais uma... Ele usou o Gust. Só falta me matar, né? Tá bom. Não é efetivo. Aí. Agora foi. Level 13. Ó, subi dois levels. Dois níveis. Só nessa batalha do ginásio. Droga. Meu pai gostava dos pássaros. Dos pokémons pássaros. Tudo bem. Pegue isso. É uma Insignia Zafir. Zafir Bad. Zafir Bad. E 900 poké-dólares. Ok. E agora ele vai me dar uma habilidade. Muito bonita. Tá, eu ganhei mais ataque com a Insignia. Eu posso usar Flash fora das lutas. Que eu quero dizer que eu posso ir pra caverna. Eu ganho Trading Machine. 31. Que é... Qual golpe? Qual golpe? Mudslap. Eu ataco e diminuo a... Diminuio. E diminuo a... A mira do oponente. Então isso é muito bom. Vamos... 100 pokémons e vamos salvar. Então pessoal. Negócio é o seguinte. É... Eu não sei se... Esse gameplay aqui do... Nossa, tá chovendo pra caramba ainda. Se esse gameplay aqui do pokémon é tipo... É interessante, tá ligado? Porque a maioria das pessoas já... Já sabem a história. Já sabem tudo o que tá acontecendo. E eu não sei muito o que comentar por aqui. Porque tipo... Eu já sei exatamente onde eu tô indo. E os pokémons que eu tenho que pegar pra cada coisa. Então... É... Peraí que ele tem... Ele vai me dar um... Um ovo de pokémon. Agora sim. Tá. É... Antes de ser interessante eu continuar fazendo essa série aqui. Então... Se alguém aí... Tipo... Se vocês ainda quiserem que eu faça. Vocês botam no comentário aí. Que acho que eu... Que não tá rolando muito essa série não. Tipo... Eu gosto muito de jogar. Mas acho que não combina muito com... Com esses vídeos e tal. É... Qualquer coisa. Se alguém aí postar. Eu até continuo. Mas se não. Eu já vejo alguma outra coisa mais... Algum jogo mais rápido. Alguma coisa assim. Que até tipo... Pra quem não... Pra quem não conhece. Pra quem não gosta de pokémon. Tipo... Não faz sentido nenhum. Que eu tô fazendo aqui. Os... Os ataques. Onde eu tô indo. O nome da cidade e tal. Mas é... É isso aí. Esse foi o episódio 3. E... Daqui a pouco eu tô de volta. Ou não.